Eu, em São Paulo, nossa querida colega, amiga, a comentarista de política da Globo News, a jornalista Cristiana Lobo. Cristiana estava com 63 anos. A causa da morte foi um mieloma múltiplo. Cristiana vinha tratando isso já há alguns anos. Nesse fim de semana, ela foi internada com pneumonia no Hospital Albert Einstein, também em São Paulo. E acabou não resistindo. Cristiana nasceu em Goiânia. Começou a carreira cobrindo a política do Estado de Goiás, até se mudar para Brasília. Contratada pelo jornal O Globo, ela foi setorista do Ministério da Saúde, época em que viu ser obrigatória a criação da carteira de vacinação. Acompanhou também de perto as decisões do Ministério da Educação. Ainda no Globo, ela trabalhou na coluna de panorama político, trabalhou também no jornal Estado de São Paulo. A estreia na televisão foi aqui na Globo News. Foi em março de 1997. Ela passou a integrar o time de comentaristas do Jornal das Dez, analisando os principais fatos da política e os bastidores do poder. E marcou presença em todos os telejornais da casa. Cristiana teve também o programa dela, o Fatos e Versões, e uma coluna no G1. Nós estamos todos sofrendo muito aqui. Está muito difícil fazer jornal nesse dia, mas a gente vai seguir em homenagem a ela. Valdo Cruz. Música 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 Música